Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava um coração Que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando Que mesmo me deixou